Galera, vamos comprar comidinha pra gente agora. Nathan, o Masterchef hoje. Vamos fazer um almoço fitness hoje. Vai comprar o que, Nathan? Vou comprar saladinha aí a primeira. Sim. Gosta de o que? Alface, tomate. Tomate pequeno ou grande? É, do outro. Acho que o menor é que você vai pensar, tá mais bonito. Escolhe. Eu? Você que manda hoje. Vou pegar uma cestinha, né, Mi? Olha o que tem, será? Não, não vou pegar depois. Não vou estar lá na frente, não. Sabe escolher tomate, Nathan? Não, não. Tá bonito. Já trabalhei no supermercado, você não faz nem ideia. Eu sou alto, sim, tamanho do supermercado. Fiz ele que sabe. A estratégia, escopos, o melhor por rubate pra galera ficar com preguiça e comprar os mais frio comigo. Mas é a minha, eu também já trabalhei, pô. Pois é. Tá bom, né, Mi? Tá ótimo. Vai falar que não é isso. Claro que é. Vamos comprar o quê? Olha, eu estou com jejum de carne. Então a gente tinha que fazer alguma coisa com ovo. Aham. Vamos ver se o Nathan sabe cozinhar mesmo, né, gente? Vamos ver. Acho que só, né? Lá tem queijo. Hã? Lá tem queijo, né? Não. Não sei, eu acho que tem, mas vamos levar também. De onde não. Era bom almoçar ela. Mas tem que patear de encerar já, não? Ali, ó. Esse aqui é com o tamanho. Mas não pode começar de parada, não, né? Esse é light, ó. Esse é light na cama. Carro franco, salada, o arroz tem lá. Fechou. Fechou. Gente, quem nunca vai no supermercado e nunca esquece uma coisa, né? Já estava lá no caixa e teve que voltar para pegar alguma coisa. Só não sei o que é. Hum, temperinho verde. Não tem a ceboninha. Não tem a ceboninha, não. Também não gosta desse aí, não. Não tem problema. É o seguinte, galera. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente porque eu vou mostrar para vocês os meus dotes culinários, né? Eu sou masterchef, Milena. Você sabia dessa? Não. Galera, é o seguinte. Hoje eu vou preparar o almoço da Milena. E o meu também, lógico. Aí com isso vocês já vão pegando um pouquinho das receitas. Coisa simples. Não tem muito segredo para você manter o shape, não, tá ligado? É o básico, velho. É o básico. Nós vamos fazer um arroz, omelete. E a Milena não está comendo carne, né, Milena? Não. Então, eu vou comer carne. Eu vou fazer peito de frango. Não, eu vou comer omelete também. Vou comer omelete também. E à noite eu vou fazer peito de frango. E você come omelete de novo. Fechou? Então, galera. Vamos lá, né? Eu vou começar a preparar as coisas aqui. Eu vou cortar a salada, o alface, o tomate. Cortar o queijo. Preparar o negócio de omelete. Vou fazer um arrozinho nessa panela. E é isso, galera. Eu vou agilizar os lados aqui das coisas para não ficar muito longo, entendeu? E para vocês entenderem melhor. Deixa eu me organizar aqui. E aí, galera. Ó, o meu arrozinho. Ah, mexe. Tá vendo? Tudo cortadinho aqui, bonitinho. Eu sou chato, velho. Na moral. Deixa eu tirar isso daqui. É o seguinte, eu vou fazer o omelete agora. Porque o arroz já está quase pronto. Vou perguntar quantos ovos a Milena quer. Se liga, galera. Eu vou trolar ela. Milena. Mi. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai querer quantos ovos para o omelete? Quatro? Quatro. Sério? Uhum. Poxa, eu só tenho dois, cara. Matar sua cara. Estou brincando. Calma, relaxa, bebê. Eu sou um cara muito zoeiro, né, velho? Eu levo tudo na esportiva e na brincadeira, assim. Tem tudo, né? Tem os momentos sérios e tem os momentos de divertir, né, cara? É isso. A Milena me abandonou aqui na cozinha. Não quer nem me ajudar com a gravação. Ela está se sentindo a rainha agora. Mas está bom, né? Vamos lá. Não, chega aí, Milena. Me ajuda aqui. Tá. Rapidinho. Sou ótima, pessoal. Vou te ajudar, tá? Vai me ajudar? Vou. Fechou. Estou bacana. O arroz está pronto, né? Vou desligar aí. Vai ver se o arroz está pronto, galera. Não está ainda não. Ó, nunca quebra tudo numa vasilha de soja. Não, eu gosto de ter um estragado, né, velho? Então, vem cá, quebra num copo. Aí, você quer quatro, né, Milena? É. Quatro. Jogouzinho assim, hein? Ó, veio coisinho. Olha aqui. Zero? Aí já é, então já foi dois. Não, eu gosto. Aí joga aqui dentro, o ovo está bom, né? Porque se tiver um estragado... Legal. Gente, eu nunca vi isso. É o seguinte, galera. Se você quebrar aí, jogando tudo aqui dentro, se tiver um ovo estragado, vai estragar todos os outros. Então, usa a cabeça, quebra num copo, joga aqui dentro. Tá bom. Quatro, né, Milena? Uhum. Terei premiada, velho. O ovo com duas gemas, ali você pode... É. Pode jogar na megacine. Bora lá agora. Batei as pananadinhas. Dizer que é cozinheiro, né? Masterchef, será que manja no ovo? Vou pegar um temperinho aqui, galera. Ele não sabe nem o que é isso. Tempeco. Tempeco. Aqui, ó, é. Uma oré, pode, Milena? Pode. Um pouquinho? Você gosta de oré? Mitando, ele. Ele tá mitando. Já é? Será que ele vai grudar, velho? Não podia grudar, não, pra ficar bonitinho, né? Vamos ver. Vamos tentar bem aqui, velho. Esse é o seu, tá? Café, minha filha, esse é isso mesmo. Queria virar ele assim, vem, ó. Fluxo, jogando. Será que vai dar certo? Tô comendo pra fazer bagunça. Espera secar bastante. Vou jogar mais um pouquinho aqui pro lado. Deu ruim. Espera. Chega pra trás aí, pra você ver um isquinho aqui agora. Não, mas tem que jogar um queijo aqui agora. O queijo vai voar tudo. Eu vou dobrar aí, então. O que você acha? Vou jogar um queijinho aqui agora. Não grudar ele aqui, não. Ele vai grudar um pouquinho na frigideira. Ele vai dar certo. Você é antiga, velho? Não, vem cá. Chega mais. Olha isso aqui. Só que eu vou ter que fazer isso aqui pra não grudar, né? Não, velho. Gente, ele mange demais. Olha isso. Já vou adotar. Não, olha isso aqui. Como é que ficou bonita? Faltou uma cebolinha verde, não tem mais a Milena. Nós não achamos, né, Milena, na verdade. Não achou, no supermercado. É, mas vai ficar a filé. Muito Masterchef. Tá filmando. Galera, é o seguinte. Vou temperar essa salada aqui rapidinho também. Vou quebrar só no meio de menos. Deixa eu dar o que der assim. O tomate vai descer tudo, né? Eu tinha que ter cortado, mas a folha do tomate é melhor assim no arzinho, né? Mas é muito, hein? É o seguinte, ó. Vamos colocar aqui dentro. Será que você vai comer isso tudo, Milena? Acho que não, hein? Não, né? Arroz é bom você comer, porque o carboidrato... Coloca isso tudo, não. Vou tentar fazer só aqui mesmo, tá? Será que vai dar certo? Fiquei pensando. Isso aqui é bom pra fazer prato pra criança, velho. Sabia, ficaria decorativo assim, as crianças têm mais apetite. Um, dois, três e... Só que eu queria ir mais pro canto, peraí. Pronto. Tá legal. Arrasou. Vamos fazer o seguinte, seu omelete agora... Peraí, como é que eu vou tirar ele aqui, né? É isso. Tá bom assim, né? Não, não era que eu não queria assim, ó. Vamos colocar o certo, velho. Sou chato. Vou pegar uma parada aqui pra mim manusear melhor, só não vou rasgar. Olha aí, ó. Olha aí. Pode ser o imprevisto, galera. Não vai ficar assim mesmo, tá filé. Coloca uma saladinha. Quer muito ou pouco, Miki? Pouco. É bom, você fala. Tá bom. Já faz assim. Uhum. Acabado. Rapaz, olha esse prato. Não, velho, mas eu sou... Vão casar? Vão. Vou colocar pra você. Arrasou, hein, baby? Gente, isso é suco de uva, tá? Isso não é vinho. Se o Natan sabe assim, é mesmo. Prova e fala se tá bom. Olha o prato. Ficou bonito, velho. Hum, tô comendo o cabelo. Fala a verdade. Ficou bom, velho? Dá pra comer? Dá. Se não der, você vai comer assim mesmo. Nossa, tá bom, velho. Gostou? Então, galera, tá aqui o meu prato. Tá um pouquinho mais bruto. Porque eu tenho que comer mais. Mais arroz. Então, vamos bebendo aqui um suco de uva. Esse aqui é light, Milena? Integral. Integral? Top. Deixa eu colocar aqui pra mim também. Nós nem brindou, né, Milena? Vamos brindar. Vamos lá. Isso. Só vai. Pronto. Só vai. Galera, a gente vai comer aqui agora. E é isso. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar mais alguma coisa pra vocês. Vamos comer. Lavar nas vasilhas, né? É, lavar nas vasilhas. Você vai lavar as vasilhas, mas que justo. Você não acha, não? Eu fiz o almoço, hein? Você vai lavar? Então, fechou, então, hein? Certeiro. Nossa, velho. Na moral, ficou até bonito, velho. O meu não ficou, não. O da Milena ficou bonito, o prato dela. Agora, a dona Bela aí vai lavar as vasilhas, né, Jô? Ficou, né? Você tá querendo ir aonde depois, Milena? Vou te levar lá para o turístico de Nova Venecia, lá na Gameleira. Gameleira? Uhum. Fechou. Tudo bagunça, né? Não, normal isso, né? Não tem nada. O fial tá de bagunça que eu fiz aí, só pra você arrumar, de propósito. É, de tudo. Galera, tá um porro do sol lindo, velho. A Milena tá aqui doida já. Vambora, vambora, vambora. Vamos subir. Gente, essa... Essa Gameleira, olha que linda. É uma árvore, né, Milena? Que linda. Onde que passa, Mi? Aqui. Olha o tamanho. É bonita mesmo a árvore. Vambora. Tô conhecendo os pontos turísticos de Nova Venecia. Agora o Natan vai subir mil estadarias. É mil degrau? É. Certinho. Chegar em casa, vou pesquisar. Você tá me levando pra mata, né, Milena? Deixa eu levar o gabacete daí. Não, pode deixar aqui. Gente, a gente vai tentar correr um pouquinho pra poder tentar pegar o pôr do sol, né, Milena? É, lá em cima. Ó, tô de degrau, velho. Essa é a primeira. Que show, velho. Gostei, Milena. Gostei do passeio. Agora é escadaria. Vou correndo, vou correndo. Vou tentar subir um pouco correndo. Galera, lá em cima eu volto a gravar. Pode ser, Milena? Pode. Olha isso, meu Deus. Qual é o botão que volta pra trás? Olha o tanto de escada. Tô suando, velho. Bora, jovem. Ai, me dá o capacete aí. Você tá levando dois. Não, velho. Me leva na cansa também. Tá doido? Eu tô quase pedindo pra você me carregar. Ai, vou voltar. Não, agora nós vamos subir. Nós estamos aqui. Acho que chegou. Chegou, Milena? Ou tem mais? É aqui? É. Perdemos um pouco do pôr do sol. Quer dizer, perdemos, né? Pede o elevador pra mim. Olha isso, galera. Que lindo. Porque a câmera não tá dando pra ver direito, mas... Tô aguentando nem falar, velho. Tá doido? Tá doido. Tá doido. Olha isso, família. Tá bonito, tá? A câmera não tá igual ao ver assim ao vivo mesmo. Tá lindo. Tá, tá. Tirou foto minha, mano. Vou tirar. Então vai. Você quer tirar onde? Aqui sim. Senta aí. Pega o pôr do sol. Será que pega? Pega o meu celular. Velho, não tem nem comparação. Olhando assim, tá vermelhaço. Aqui tá pouco pela imagem, mas... Tá muito perfeito. Tá perfeito mesmo, real. Dá ideia, Milena. Tá top. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais um vlog pra vocês. Um daily vlog. Já vai deixando aquele like maroto aí se você curtiu o vídeo até aqui. Não dá pra lá. Nada. Só agradecer. Isso aí, velho. Mais nada. Somente agradecer. Tá muito lindo, velho. Meu Deus. Deus é perfeito, cara. Como Deus é perfeito, né? Deus é top, velho. Tá doido. Muito lindo, velho. Muito lindo. Valeu a pena subir essa escada. Quer ir pro céu agora. Não, velho. Tá doido. Tá lindo demais. Vou mostrar um pouquinho agora na descida. Mostrar? Mais que ninguém já mostrou. Eu tô morto. Galera, é isso. Tamo junto. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.